Oi, oi, gente! Trago mais um texto importante da Palavra de Deus para os nossos corações. Só que antes de nós entrarmos no texto bíblico, gostaria de agradecer pelo sucesso da série Relacionamentos. Muitas pessoas têm comentado, muitas pessoas têm assistido, e eu gostaria de agradecer a você, que reserva um tempinho do seu dia para assistir aos vídeos do canal. Principalmente o sexto vídeo da série, que é O Perigo das Escolhas. Meu muito obrigado de coração! Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, porque dessa forma você me ajuda a levar a Palavra de Deus para outros corações. Bom, o texto de hoje é um texto que se encontra em Efésios, no capítulo 5, do verso 28 ao 29, que diz assim, Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Três coisas que as mulheres esperam de um homem. A primeira coisa que a mulher espera de um homem é que eles sejam atentos, atenção, que eles estejam ligados nos mínimos detalhes. Eu me lembro com uma colega amiguíssima vez que nós, homens, somos lerdos. Por que lerdos? Porque ela estava interessada em um rapaz e ela dava sinais para esse rapaz o tempo todo. E ele não observava. Conclusão, ele perdeu de namorar com ela. E ela me dizia que ela ficava em conflito porque, se ela fosse até ele, ia ficar parecendo que ela estava desesperada ou que ela era qualquer uma. Mas não era esse o caso. É que o cara era tão devagar, o cara era tão voador que ele não percebia os sinais que ela apresentava. Então, homens, nós, homens, precisamos ser mais atentos. Por isso que eu cuido da minha esposa. Porque, se eu não estiver atento ao que ela faz, ela traz esses artefatos aqui para casa. Olha que negócio, rapaz. Não, não, não. Você acha que eu vou deixar a minha esposa usar isso? Deixa o não, deixa o não. Toda vez que ela sai para comprar roupa, eu tenho que sair junto. Porque, senão, ela me aparece com essas coisas aqui dentro de casa. O segundo ponto que as mulheres esperam dos homens é que eles sejam maduros. homens sensatos, equilibrados, que tenham sempre uma palavra de conforto, de proteção e de sabedoria. E não meninos que qualquer coisinha treme na base, não tem atitude, não são pessoas tenazes, não são pessoas firmes. Elas esperam que os homens tomem a frente de qualquer situação. Claro, as mulheres também, tem mulheres hoje em dia, já na época de minha mãe também. Minha mãe dá flor de cheiro, minha mãe chega junto. Mas, a maioria das mulheres esperam que os homens tomem o seu papel dentro do relacionamento. O terceiro e o último ponto que as mulheres esperam dos homens é reconhecimento. Diga palavras positivas para sua esposa. Ressalte aquilo de bom que a sua esposa tem. Não é possível que a sua esposa não tenha nada de bom. Ou sua noiva ou namorada. Claro que tem, mas a verdade é que nós homens temos o péssimo defeito de acharmos que só nós temos pontos positivos. Isso eu reconheço. Isso eu sei porque, volta e meia, eu caio nessa falha. Não, nós temos que todos os dias dizer que a nossa esposa é linda. Nós temos que reconhecer algo de bom que elas fazem. Sim, nosso amor, parabéns. Minha filha, você vai para onde assim? Você está muito bonita para o meu gosto. Elas gostam disso e esperam de nós que nós façamos isso. Para concluir, eu me lembro que quando nós estávamos namorando, eu e o Ives, nós estávamos no ônibus e o cadarço do sapato dela desatou. E aí no ônibus, mesmo em movimento, meio que desequilibrado, eu me agachei e fiz um nó. E tinha uma senhora do meu lado que disse assim, Tudo é lindo enquanto está namorando. Eu quero ver se vai continuar depois de casado. Pois é, minha senhora, continuou, porque eu continuo cuidando da minha esposa como se eu estivesse cuidando de mim. Eu continuo impedindo que minha esposa compre essas coisas, porque eu jamais compraria para mim. E você, o que tem feito de bom para sua esposa? Você ter sido uma pessoa atenta? Você ter sido uma pessoa consciente, madura? Você tem reconhecido os pontos positivos da sua esposa? Faça isso para a saúde do seu relacionamento. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, compartilhe. Me ajude a levar a palavra de Deus para outros corações. Ah, e não esqueça, assista toda a série do canal Relacionamentos. Com certeza, você vai ser grandemente abençoado. Você tem avenida que o alcançam? Não! Com certeza, você vai ser oferta, sim, não esqueça.